Deixa eu ver aqui o que o Dante está mandando Olá, Serginho, a culpa do Dante Olha o emote Queridos babíferos que acompanham o canal do Ogro Seguinte, eu recebo muitas requisições da galera falando assim Ogro, me ensina a montar um deck, Ogro O que eu compro com o meu pó arcano, Ogro O que eu faço com o meu dinheiro no Hearthstone Estou começando, Ogro, qual o melhor deck para fazer? Então estou aqui com o nosso querido Dante O nosso campeão dos nossos corações de Hearthstone Olá, Dante Olá, Ogro Dante é uma pessoa maravilhosa que entende muito do jogo E que responde apenas as perguntas corretas Então, a gente vai chegar aqui nos tópicos que nós separamos Que é o seguinte Dante, comprar packs versus arena O que vale a pena? A arena gasta bastante tempo, né? Então, talvez seja interessante considerar comprar packs diretamente Concordo O que eu faço? Eu fico jogando ladder A cada três vitórias na ranqueada Você ganha dez de ouro E a arena você tem a chance de ter Sei lá, no mínimo para valer a pena Você tem que ter três ou quatro vitórias Então são três partidas para você ter o retorno Para esse cem de dinheiro Com três partidas eu estou ganhando dez de ouro a mais Fica mais ou menos no elas por elas E eu economizo dinheiro Então eu sempre compro pack Ok, Dante E na arena também não tem Não tem gold, né? Não tem esse negócio de três vitórias Exatamente Exatamente Dante, quais packs comprar? O que vale mais a pena? Na sua... No seu ver? Bem, primeiramente Packs clássicos, né? Que nunca vou rotacionar Sim E se... E conforme você for rolando no jogo Comprar packs que estão mais longe de rotacionar, né? Exatamente A gente já vai falar dessa rotação O que vocês devem entender dessa rotação É importante também pontuar que Em cada pack Cada pacotinho Ele é referente a uma expansão do Hearthstone A expansão clássica é o jogo básico, tá? E em cada packzinho Em cada expansão Nos dez primeiros pacotes É garantido de vir uma lendária, tá? Então se você tá começando o jogo hoje Compra dez de Rastacan Compra dez do clássico Compra dez de Projeto Kabum Compra dez de Kobolds Compra dez de Bosque das Bruxas Até sair a sua lendária Você comprou um, dois, três de Bosque das Bruxas Saiu sua lendária? Passa pro próximo Kobolds Catacumba Comprou seis Saiu sua lendária Passa pro próximo Cavaleiro Trangelo Comprou quatro Saiu sua lendária Comprou dez de um Gouro Saiu sua lendária Vai pegando pelo menos dez de cada Tá? Essa é a nossa dica Mas o mais importante É que Essas expansões Esses pacotinhos de carta Eles rotacionam De tempos em tempos Eles trocam Eles são aposentados E surgem novos pacotes de cartas E disso O Dante vai falar agora Dante, como funciona a rotação? Bem, a rotação Basicamente Todo início de ano Normalmente em abril Começa um ano específico Por exemplo Tivemos o ano do mamute Em que tivemos três expansões Um Gouro Trono de Gelo E Cobotes Então Em abril desse ano Do ano que vem Vai rotacionar o ano do mamute Então vão sair esses três packs Esses três conjuntos de packs E vai entrar um novo Um novo ano Com mais três packs E aí vai ficar o ano do corvo Que é o Bosque das Bruxas Projeto Cabum Em Rastacan Com mais três expansões Desse ano novo Correto? Exato Até chegar no abril Do ano que vem E rotacionar O ano do corvo Que tem Bosque das Bruxas Projeto Cabum Em Rastacan Então de três em três Expansões de Hearthstone Formam um ano E de ano em ano Essas três expansões Vão rotacionando Correto? Exato E aí nós temos conjuntos aqui É interessante Quando perguntam assim Ogro Quais as lendárias Eu devo craftar? Nós todos sabemos Que as cartas lendárias Têm todos efeitos Muito únicos no jogo E que os decks Geralmente recebem Um sabor Típico Quando você escolhe Certas lendárias Para jogar com elas Então é o seguinte A dica É Escolher lendárias Ou que não vão rotacionar Que no caso São lendárias Do jogo clássico Do pacote Esse pacote básico Que todo jogador De Hearthstone tem São cartas que vem Em todas as classes O clássico São os pacotinhos Que vem do jogo Do jogo base São aqueles pacotinhos Marronzinhos E eles não rotacionam E eles não rotacionam nunca Eles sempre estarão lá Então se você escolher Construir lendárias Que sejam as suas primeiras Do pacote clássico Ok? Dante Você tem alguma Favorita Do pacote clássico? Tem algumas Mas normalmente Para quem está começando A melhor lendária Talvez seria o Leroy Que roda em qualquer deck agro Exatamente Os decks Agro são mais baratos Os decks agressivos Eles são Mais baratos E na minha opinião Também O Leroy Jenkins É a melhor lendária Que você pode pegar No começo do jogo Tá? Tem outras legais também Mas realmente Se você quer Aproveitar É... Faz um deck Agressivo Faz um deck barato Com o Leroyzão Você está bem Caso você não escolha Uma lendária do clássico Para craftar De quais expansões É... Você deve tirar Você deve escolher Essa lendária Atualmente Bosque das Bruxas Né? Projeto Kabum E Ring do Rastakam Que está saindo Agora, né? Exatamente Então Eles vão só Rotacionar Em abril De 2020 Né? Então você tem Muito tempo Para aproveitar Essas lendárias Ainda antes De Descraftar E etc Você vai ficar Praticamente Um ano e meio Com elas, né? Exato Então vocês entenderam? Um Goro Tronos de Gelo E Koboldes Rotacionam daqui A quatro meses Então se eu venho Aqui e falo assim Pô Cavaleiros do Trono de Gelo É uma expansão legal Vou craftar O Rexar Você vai gastar 1600 de pó Sendo que daqui a quatro meses Essa carta vai ser aposentada Você vai ter que desencantá-la E você só recebe 400 de pó De volta Então é melhor que você aproveite Muito essa carta Nesse período de quatro meses Que não é um período Muito longo, né? São quatro temporadas É... Ou você pode escolher Por exemplo Pagar 1600 Numa lendária Do Projeto Kabum Que fica Um ano e quatro meses Na sua mão Então rende mais Esse seu porca Ok? Ahm... E Dante Qual o melhor deck Para iniciante? Me perguntam Muito isso É... Talvez o Zulok, né? Do meta atual O Zulok Seja bastante bom Para o iniciante Ou o Paladino Impor Também é um deck Bem interessante Está muito bem no meta Eu vou fazer um negócio aqui Eu vou roubar Geralmente eu vou no site E eu acho que quando você Está começando É interessante Entrar no site Como o Hearthstone Top Decks E procurar Budget Budget Decks O que o Budget Decks Significa? Significa que é um deck Custo-benefício É um deck baratinho É um deck que não vai ter Nenhuma carta épica São cartas comuns E cartas raras De todas as expansões São cartas extremamente baratas E fáceis de conseguir E aí você tem, por exemplo Um Token Druid Budget Você tem um Hunter Mid-range Aqui com apenas O deck inteiro O deck inteiro Custa mil De pó Deque completo E é um deck poderoso Né? Hunter é sempre uma classe Muito agressiva Então para deck agro É... Hunter é excelente Né? Um Burn Mage Agro Mage Também chamado Antigamente de Tempo Mage Né? Com 1400 De pó arcano Então vale a pena Você vem aqui Escolhe o seu deck Como por exemplo aqui Dragon Priest É... Tempo Rogue Talvez o que eu mais goste Também juntamente com o Dante Seja justamente o Zulok Tá? E o Zulok de Healing Você clica aqui por exemplo Vai para a página dele Copia o código dele Copy Deck Code E aí você vem dentro do jogo Cria o deck E quando você cria o deck Ele já aparece A opção de você colar Você cola E está com o seu deck pronto Tá? Algumas cartas que você não tenha Vão aparecer em azul Tá? Como por exemplo Se eu tirar um fungimante aqui Colocar uma carta Sei lá Lá na tela Vai aparecer em azul Como está aqui Ó E aí Aqui do ladinho Vai ter a opção de você Substituir essa carta E aí você tem Diversas outras opções Se você tiver dúvida Cola na live e pergunta A gente pode pegar o código Do seu deck Colocar na tela E eu te ajudo A transformar esse deck Para... Para o seu gosto Entendeu? A pegar umas cartas Que faltam E substituir Ok? No mais é isso Eu acho que a gente deu aqui Muito... Resumidamente Muito rapidinho Mas muito precisamente Todas as informações De como você Gasta bem o seu dinheiro Gasta bem o seu pó arcano Quais lendárias Craftar Como é que funciona As rotações de pacotes Quantos pacotes Fazem parte do ano E onde e quando Que saem os anos Correto? E se vale a pena Jogar a ranqueada Láder Ou arena Em relação a pacotes Correto querido Dante? Exato Então agradeço muito Ao Dante E eu espero que vocês gostem São guias de principiante Para Hearthstone Tem muita gente Que começou a jogar Hearthstone Justamente por acompanhar o canal É um jogo que eu gosto E que eu me divirto Trazendo e jogando Espero que vocês tenham Gostado Deixem nos comentários O que acharam Deixem também o like Que ajuda muito Beijo do Deste Manda um beijo Dante Beijo galera Beijo Dante É culpa do Dante Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri